A Soderge informa Aqui no Juro de la Mar, nós temos essa piscina de 50 metros, que também é aquecida, os saltos ornamentais, que é muito utilizado pela seleção brasileira. Na parte à direita, nós temos a piscina interna, com 25 metros, que é aquecida, e nós atendemos o público, ou em torno de Copacabana, Lebron, de qualquer lugar do Rio de Janeiro, e é totalmente de graça. Muita gente chega ali perguntando quanto é, não custa nada, é só chegar e fazer atividade, fazer inscrição, ficar direitinho e tudo bem. Nós fizemos matrículas novas, acima de 60 anos, em fevereiro do ano passado, de 2020. Com a pandemia, nós cancelamos, ficamos esses meses fechados. Agora estamos retornando, dia 5 de julho, quem estiver interessado, que já fez a sua inscrição, em fevereiro do ano passado, para trazer atestado médico atualizado, comprovante de vacina, uma foto, comparecer aqui, de segunda a quinta, de 9 da manhã, às 3 da tarde, na secretaria para entregar os documentos. E quem não fez inscrição, esperar a próxima oportunidade, nós daremos. Eu acho importantíssimo agora, pós-Covid, ou então para quem não teve Covid, vem para cá, porque não é só o corpo, é a mente também. É muito importante essa parte de socialização para o idoso, para quem não é idoso. É muito importante, venha trabalhar a sua mente, seu corpo, fazendo a hidroginácia, ganhando massa óssea e se socializar. É muito importante nesse momento.